Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vou cantar, vou tentar ser feliz outra vez por aí Enquanto eu puder acionar, eu não vou resistir Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz outra vez por aí Tudo bem 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 Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz outra vez por aí Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem